PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN do Nedry aqui, e aí eu falei pô, mas esse cara é gordo, ele vai me atrasar no rolê, eu preciso de um veículo pra levar ele, um veículo que combine, então vamos lá ver um veículo diferente aqui no Jurassic Park, certo? Eu tô aqui, é qualquer plataforma dessa aqui você consegue desbloquear os veículos né os veículos não são igual os personagens que você encontra ele perdido no parque, você desbloqueia ele nas fases e ele fica disponível pra você, vamos lá, aproveitando que eu tô com bastante dinheiro, eu vou comprar um varredor de rua pra ele veículo da Jurassic Tour, não viatura conversível coletor da Asla Sorna ah, o Dennis ele foge numa viatura dessa aqui conversível, né? então vamos dar uma olhada, deixa eu ver se é igual a essa aqui vamos lá, viatura do Jurassic Tour viatura do Jurassic Park conversível eu quero essa aqui tadam olha aí que maneiro o carrinho mas conversível, como é que eu faço pra não, eu quero tirar a capota querida como é que o bagulho é conversível e não sai a capota? não propaganda enganosa essa porra não é conversível nada mas enfim agora eu consigo aí em alta velocidade fugindo com os genes do com os espermas sei lá o que ele roubava naquele começo lá acho que era o o sêmen do dinossauro ele foge no começo e ele é pego por um falisforossauro lá, aquele verde que cospe as coisas bem legal bom agora eu tô feliz porque o Nedry já tem como se locomover aí pelo parque com o seu lindíssimo jipe conversível muito legal e ele vai buzinando porque ele é rabugento e aí cara opa beleza se você gosta de jogos de Lego se inscreve no Desde o Atari a gente tem aí mais de 1600 vídeos nesse momento mais de 1600 é com muito conteúdo legal sobre vários jogos de Lego e o projeto é ter todos tudo sobre Lego vai ser aqui no Desde o Atari mas por enquanto já somos o maior canal em língua portuguesa de jogos Lego desculpa aí foi mal hein um abraço David Jones se você já é inscrito muito obrigado fica ligeiro que voltaremos já já com mais detalhes empolgan empolgan qual é o adjetivo que eu usar detalhes tigaragat não detalhes tigaragatica não tigaragatica não quer dizer nada também tigaragatica 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 tigaragatica